Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orb! Estamos aqui para a segunda perna do nosso dia de atividades na Estação Espacial com a chegada da espacionave Soyuz na Estação, na ISS, com três cosmonautas, tá certo? Acompanhamos o lançamento mais cedo e agora vamos acompanhar o Rendezvous, que se fala, tá certo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada do que acontece neste canal maravilhoso, tá certo? Além disso, se você quiser contribuir conosco, mande um super chat, um PixOrbit, que o QR Code está aqui na parte de cima ou na descrição, ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Lembrando que temos os nossos produtinhos do SpaceOrbit, tá certo? Temos aqui o nosso logo da NASA, bonitão para você ter na sua casa, além do nosso dragonzinha, bonitinha, tá certo? Você pode ter ela também e temos a nossa camiseta do Falcon 9, que foi lançada hoje e está um sucesso de vendas, então aproveite para você ter a sua, olha só que coisa bonita, anatomia do Falcon 9 para você acompanhar os lançamentos do Falcon 9 com a camisetinha do SpaceOrbit. Onde eu compro isso tudo, Pedro? Compra lá em spaceorbit.com.br E hoje temos uma promoçãozinha legal, que se você comprar a Dragon, a NASA, o logo da NASA e a camiseta, você ganha uma Dragon a mais, tá bom? Então você ganha e você pode dar essa Dragon para outra pessoa presentear alguém. Beleza? Então bota os três produtinhos no carrinho lá, no nosso site, spaceorbit.com.br e manda ver, tá certo? Aí você consegue ficar vestidinho, bonitinho, para acompanhar os lançamentos aqui no SpaceOrbit, tá certo? Então muito bem, eu te ouvir aqui na tabela. Ih, a tabela não deu tempo, acabou não dando tempo. Mas eu tenho ela aqui no esquema, depois eu mostro aqui. Eu ponho, prometo, eu estava resolvendo umas coisas aqui e não deu tempo. Ô Erius, fala que tamanho que você precisa. Aí eu te falo aqui, se rola ou se não rola. Vamos ver. Estamos vendo aqui a tripulação da expedição de hoje, tá certo? O pessoal da tripulação atual. O Mark van der Heij volta no final do mês, os dois russos também. E o pessoal da Dragon volta agora no próximo mês de abril, tá certo? Outra coisa, os principais momentos dessa e de outras lives estarão no nosso querido e amado canal de cortes, tá certo? Não sei se inscreve lá porque vai sair shorts. Depois dessa live aqui já vai sair shorts lá, tá bom? Então você aproveita para curtir com a gente também. Beleza? Lembrando os nossos parceiros aqui, Tecnocubo 3D, Print Allot, Volt, todo mundo tem descontinho bonitinho para você comprar seus filamentos e os seus acessórios e impressoras 3D, tá bom? A Volt e a Print Allot são os filamentos que a gente usa aqui no canal e o Tecnocubo é a loja onde a gente faz as nossas compras, tá certo? Aqui, D3D, o pessoal lá é muito bacana. E o pessoal da Alura também. Lembrando que tem link na descrição para 10% nos planos anuais da Alura com o link do Space Orbit, tá bom? Só com o link do Space Orbit aí você dá aquele boom no seu currículo e vai fazer a sua carreira chegar ao espaço, beleza? Lincoln Moreira, salve para você. Vamos ver quem está aqui. Bruno Medeiros, fala, Pedrão, vou comprar a NASA então. Zoeira, assistindo o trabalho e trabalhando aqui. Borra, Bruno, isso aí. Não, mas compra o login aqui, o login da NASA. Esse dá para comprar, esse rola. Esse aqui, tem uns dias que não sai, tem o login da NASA aqui, é show demais, cara. E ainda tem até o Space Orbit embaixo aqui. Vou colocar um Space Orbit aqui embaixo. Esse aqui foi a gente que fez mesmo, tá? Salve para o Edson Júnior. Deixa eu só mutar a live da Roscosmos que está aqui atrás. Pronto. Salve para o Edson Júnior, já mandei. Joris perdeu o lançamento. É, perdeu mesmo. Rodrigo de Bonas Artur, salve para você. Muito bem, maravilha. Isso aí, ó. Hoje eu estou de camisetinha do Falco. Hoje eu vou ficar assim só para fazer propaganda da camisetinha do Falco. Aí sai nos próximos episódios, já vão estar aí. Vamos lá. Varlina Mourinho, salve para você. Gênison, salve para você. Muito bom. Estamos vendo imagens ali da Soyuz, tá bom? Está um pouquinho longe da Estação Espacial ainda, mas a gente vai acompanhar tudo aqui. A chegada dela, acho que se não me engano, é às 4 horas. 4 e 5, tá? 4 e 5. Eles estão a cerca de 400 metros da Estação Espacial, se eu não entendi errado, tá bom? Quando será que custa comprar a nave e todos os engenheiros? Ixi, cara. Esse é caro mesmo, cara. Esse é pesado. Uns gums trilhões aí. Salve para o Juvenal. Perdi o lançamento também, olha só. Daqui a pouquinho sai o corte lá. Salve, Pedrão. Por que a Soyuz chega rapidinho na Estação e a Criu leva quase um dia? Porque a Soyuz tem um sistema com menos órbitas, ou seja, ela já está em uma posição muito mais agradável para chegar na Estação Espacial. Pedro, essa sua é G ou GG? Eu vou fazer uma tabela bonitinha com o nosso esquema aqui para vocês, né? Olha, a largura do EGG, o extra G, que é o que a gente mandou ali, era 60... Olha, o GG é 60 por 76. Já é bem grande, cara. Ela tem 76 de altura por 60 de largura. E o extra G já saiu, esse é o problema. A gente pediu pouco porque não sabia que tinha tanta demanda, então a gente pediu poucas dessas. Mas ela é grandinha, cara. E pode variar um pouquinho, lógico, os tamanhos, mas... Dentro do possível serve, tá bom? Pedrão, minha pergunta foi interpretada errada. Quero saber se o Starship vai vir o SN mais Super Heavy. Ah, você está falando do Space Orbit, ô Vander? Se for, é só o Starship, tá? O Super Heavy vai mais para frente, tá bom? Porque a gente vai uma coisa de cada vez. O Starship dá muito trabalho já. Pedrão, mano, salve aí para mim... Por... A Mauri Oliveira, motorista de caminhão do canal Mauri Oliveira. Boa, valeu aí. A Mauri Oliveira do canal Mauri Oliveira. Muito bem. Isso aí, força, Ucrânia. O Cris fala, Ucrânia, isso aí, muito bom. Vamos ver aqui quem mais. Pessoal, vai chegando aí, vai deixando o like. Estamos com 130 pessoas aqui. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like aqui para a gente. Que não vai se arrepender do YouTube trazer mais conteúdo para vocês. Ainda não é possível ver a Soyuz, tá? Da Estação Espacial. Daqui a pouco ela deve aparecer, está um pouquinho longe ainda. Mas já, já vai. Vamos ver se chegou algum Pix aqui. Chegou. Do Fábio Ferreira Gomes mandou R$6,66. Muito obrigado pelo Fábio, que sempre manda vários superchats aqui para a gente. O Juliano Tomaz da Silva mandou R$6,00 para a gente aqui de Pix Mucerana. Muito obrigado. E o nosso querido Bruno Medeiros mandou R$50,00 aqui para a gente. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Oi, isso aí. Bruno, que sempre ajuda a gente aqui. O Bruno também. Dá uma olhadinha lá nos produtinhos da loja, que aí você contribui com a gente da mesma forma, mas ainda leva umas coisas legais para casa, tá bom? Vamos lá. Pedrão, será que na missão Starlink de noite vai ter sinal? Vai. Vai ter. A angulação dessa missão Starlink é melhor, tá bom? Ela é uma angulação que vai ter margem, tá bom? Onde eu vejo as camisetas? Em Space Orbit... Peraí, esse é o canal de corte. Peraí que eu mandei errado. O link da camiseta é esse daqui, mas tem os outros produtinhos do Space Orbit. Lembrando, comprou o logo da NASA, a Dragon, e a camiseta leva mais uma Dragon, hein? O louco já chegou cinco era o Space, hoje é rapidão. Hoje é rapidão. Hoje a gente vai aqui até umas quatro, quatro e dez, quatro e quinze, já tá tudo resolvido. Boa tarde, o Starship SN15. O SN15... Ele... Cara, ele tá parado lá, né? Ele virou... Como chama? Virou peça de museu. Olha lá, saiu mais uma camiseta aí, ó. Muito bom, maravilha. Ando subindo das lives, tá corrido aqui. Opa, salve para o William Sampaio, o grande William Sampaio. O Bruno Sampaio que tá sumindo, é, cara, eu... Tem gente que pode até não acreditar, mas eu sei quando muitos de vocês não aparecem, viu? A gente quer que vocês estejam sempre aqui. Aí, ó, agora tá dando para ver as sóias ali, ó. Pitititica, mas tá dando para ver. Tá dando para ver. Vamos lá. Vou botar a nossa setinha aqui. Nossa setinha aqui, ó. Olha lá. Pitititica. Beleza. Aí, ó. Aqui as sóias. Muito bem. Tá chegando aí. Um pouquinho tá chegando. Vamos lá. É... Boa tarde, querido. E aí, Rodrigo Bergaminho. Muito bom. E aí, eles falaram, essa é minha. Olha o que eu falo aqui. Muito bom. Falta um overlay diferente para esses eventos de acoplagem. Lançou, fica... Ah, isso aqui não. Esse lançou já era para ter saído, gente. Perdão. É que ficou aqui. É... Deixa eu tirar aqui daqui. Ele... O overlay é o mesmo, tá? É que só o lançou, ele fica do contador. Deixa eu ajustar o contador aqui, que é mais fácil. O contador vai ser as 16... Opa. 16 e... 05. E aí, dá um start aqui. E a gente mete um... Chegou aqui. Beleza. A NASA realmente erra com pouquíssima... A NASA, o pessoal, né? Os cálculos estão feitos com pouquíssimo erro. Então é tranquilo. Aline Vitória, salve para você que chegou agora. Muito bom. É... Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Pedrão. Vai fazer a encoragem da ursinha, Thales? Estamos aqui para isso. Daqui a pouquinho. 37 minutinhos. Salve para o Fábio Padilha Fabão, que sempre ajuda a gente aqui. Muito obrigado. Grande Fábio. Muito bem. É... Viu a atual mulher do Musk dizendo que ele vive igual mendigo? Cara... Quem é a Grimes para falar? A atual é a Grimes ou é a anterior? Eu não sei. Eu não vi essa parte aí. Mas ele mora em uma casinha pequena, né? O cara não é cheio de... 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 Como chamamos? De luxo, né? Pedroso, eu vi que um flap do SN8 virou decoração no aeroporto lá nos Estados Unidos. Sim. Virou mesmo. Olha só, agora estamos com imagens da telemetria da SOIS, o que para a gente ajuda muito? Ah... Essa informação aqui é a distância, tá? Nossa, cara. Essa mesinha, ela está muito estranha. Ela está... Essa aqui é a distância. E essa aqui é a velocidade, tá bom? Esses dois parâmetros aqui. Velocidade e distância. Então, eles estão agora atualmente a 8,87 metros por segundo da estação espacial, ainda em direção à estação espacial e 6,2 quilômetros, tá bom? Antes tinham falado 400 metros e 400 metros é só o elipsoide de aproximação, então eles estão mais longe. Aquela estampa minimalista do jeito que nós gostamos, é isso aí. Salve para o Frederico Vicks, muito bem. Marcelo M, salve para você. Daeron falou aqui, boa tarde e parabéns pelo excelente trabalho. Valeu, Daeron. Obrigadão mesmo, meu querido. Muito bom. Você viu que uma parte do estágio dos Falcons caiu aqui na área rural do Paranaví? Vi sim. Pedro, por que o SLS vai ficar tanto tempo fora esperando o lançamento? Porque ele vai, gente. O SLS é o seguinte. Ele chegou lá no pad. Botaram ele lá no pad. Tá bonitão lá. Depois a gente até mostra aqui a imagem como é que tá. Ele chegou lá. Agora eles vão preparar ele. Vão marcar uma data próxima. Não deve demorar tanto assim. Para fazer o Wet Dress Rehearsal, que é um ensaio geral. Eles vão fazer tudo como se fosse no dia do lançamento. Vão ser dois dias de teste. Eles vão fazer isso durante dois dias. Como se fosse toda essa preparação. Inclusive vão abastecer, vão fazer a contagem e tudo mais. Só não vai lançar. Tá certo? E depois disso ele vai voltar para o VAB. Eles vão verificar tudo o que aconteceu. Fazer uma análise de todos os dados. Se tem algum problema. Testar algum outro procedimento. E aí sim eles vão preparar para o lançamento. Tá certo? Estou meio desatualizado, mas lembro que o Elon Musk planejava uma viagem com o Starship na órbita terrestre. Mais informações. Na verdade ele queria dar uma volta na Lua. Isso eles dizem que ainda vai rolar. Pedro Vick no Chip 20. Tem motores Raptor vácuo novo. Sem testar porque a tubeira estava branca. Será? Opa, peraí. Subiu o comentário aqui. Aqui. Será que vai ter teste tático ainda? Eu acho que ainda vai ter. Ainda acho que vai ter. Então a gente vai ter que ficar de olho. Pedro Marcos Pontes foi no Flow Podcast. Você assistiu? Não assistiu ainda, cara. Vou tentar ver. Hoje à noite ou amanhã. Vou dar uma assistida. Tem que instalar as baterias do sistema de aborto também. Essas baterias duram 21 dias. Ah sim, mas isso aí é tranquilo. Isso aí é de tudo que eles têm para fazer, cara. Esse é o menor dos problemas, tá ligado? Vamos lá. Essa quantidade de monitor que fica é da hora de jogar um Forza. Boa, isso aí. Pensou jogar um Forza nisso aí? Muito bem. Vamos lá. A Rússia tem algum projeto à altura do Starship? Não. Ninguém tem um projeto à altura do Starship. Nem a NASA, nem conhece a CLS. Starship é muito roubado. Muito fora da curva. Vamos lá. Vocês estão no Spaceorbit? Deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser contribuir conosco, mande um superchat, um PixOrbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Temos um Pix aqui do Luan Romanha de R$ 0,78. Um Pix Mucirana. Muito obrigado, meu querido, pela contribuição. Muito bem. Lembrando, produtinhos do Spaceorbit. Estamos aqui com a nossa camisetinha bonita. Estou orgulhoso da minha camiseta aqui do Spaceorbit. Ela é bonitinha, feita em silk, 100% algodão, confortável, gostosa. Eu estou, de verdade, estou muito feliz com o produto que a gente fez aqui. Você vai poder mostrar para todo mundo, explicar para todo mundo como é o funcionamento de um Falcon 9, como que são as partes dele e tudo mais. Tá bom? Link na descrição ou aqui no chat também. Vamos deixar o link aqui para você que quiser. Lembrando, pegou a camiseta hoje, a gente já manda hoje mesmo. Tá bom? Acabando essa live aqui, o pessoal da logística vai fritar aqui para mandar tudo para o correio hoje. Tá bom? Camisa não tem gola a ver, né? Não. Mas não é aquelas... Olha, eu te falo que eu tenho esse problema de pescoço e ela não está apertada. Meu pescoço é largo também, mas não está apertada. Essa camisa está bem confortável. Perderam como seria uma nave com gravidade artificial, pois nem a estação espacial teve. Não, não teve. Cara, isso teria que ser algum que rotaciona, né? Um cilindro, um toroide da vida, que seja. Então, se você não conseguir fazer isso aí rodar, você não vai conseguir gerar esse tipo de simulação. Gravidade, você não consegue fazer gravidade, né? Você consegue simular, menos o que você quiser. Você tem que fazer gravidade, mas com muita massa. Então, não adianta. Pedro, que hora vai ser o lançamento do Falcon 9? Salve para o Astro Luiz. O lançamento do Falcon hoje é a meia-noite. Então, vamos meia-noite 55. 55 ou 5? Caramba, agora fugiu. Espera aí. Deixa eu confirmar aqui os minutos. Faltam 8 horas e 50 para o lançamento. O lançamento é a meia-noite e 24. Então, a gente começa a live por volta das 11h15, tá bom? Mais ou menos, tá bom? Pedro, pode me esclarecer uma dúvida. A diferença entre os motores Merlin e Raptor? Olha, é muito diferente, tá? É muito diferente mesmo. O Raptor, tem um Mini Raptor aqui. Futuramente, a gente vai ter um Raptor maior. Inclusive, vocês vão poder comprar esse Raptor maior para ter em casa. O Raptor é um motor completamente diferente do Merlin. O Merlin é um motor de ciclo aberto, o que se chama. O que significa? Uma parte do que é queimado dele vai para fora do motor sem ser pela tubeira. O Raptor não. Tudo que é queimado dentro do motor sai pela tubeira. Essa é a diferença básica. Um é metano, o outro é kerosene. E sem contar que a diferença de... Tem uma série de diferenças menores, mas essas são o principal e o tipo do motor que é bem diferente. Esse Raptorzinho aqui é bonitinho, mas esse Raptorzinho aqui é bem... Esse aqui é bem pequenininho. Esse aqui é do Starship que a gente está fazendo. Não o do Space Orbit, um outro que eu estou fazendo com o Oswaldo lá da 3D Print Academy. Esse aqui foi só um teste que eu fiz. Por algum motivo eu consegui frete grátis no Mercado Livre. Será que tem a ver com o meu irmão usar minha conta para comprar? Desde que escova de dente até uma Lamborghini. Sorte a sua. É que depois de um certo valor tem frete grátis, né? Dependendo do nível da sua conta. Acima de R$79,90 acho que é. Então acho que é por isso. Nesse caso eu não consigo dar frete grátis. Os outros produtos eu consigo e tenho um pouco mais de margem. Agora nesses não. Então comprou a Dragon a gente manda com frete grátis, tudo. A gente que bando com frete, na verdade, né? Nossa, adoraria um motor em 3D em uma escala boa. Chaveiro Mini Raptor. É, o chaveiro é mais difícil porque ele tem muita peça móvel. Um dia que eu quero fazer, isso aí é um plano para um futuro próximo, é fazer um Raptor mais ou menos desse tamanho, assim, ó. E pode ser vendido também, tá bom? Pedrão, o Marcos Pontes falou sobre o nióbio no Flow e no dia seguinte o Manual do Mundo fez um vídeo da bola perfeita de nióbio. Aprendi que é muito pesado, nióbios tão como eles usam isso em foguetes. Eles usam uma liga que tem nióbio. É diferente de usar nióbio, tá bom? Eles utilizam uma liga que tem uma parte de nióbio que ajuda a dar uma dureza maior também em subir o ponto de fusão, tá? Então, é por isso que eles usam. Não é tudo de nióbio. Tanto que a tubeira é uma das partes super pesadas do motor, né? Do foguete como um todo. Sabe, para o Astronomy Network muito bem, Lucas SS viu uns projetos de centrífuga que usavam uma Starship grudada em outra até que ficou legal. Ah, eu vi essas coisas aí. É muito louco, né? De bem diferente. Mas estamos aí, né? Estamos aí. A gente quer que consiga, né? Porque um dos maiores problemas de si para o espaço é a falta de gravidade que causa muito problema no corpo. Então, você tem perda de massa óssea, massa muscular, você tem problema vascular, tem problema visual e coisas que, inclusive, que não voltam, tá bom? Vamos lá. Estamos vendo ali a Sol soltando uma série de jatinhos, ali aquilo é o RCS, tá? Na verdade, ali pode ser o RCS. Eu tenho que só ver a diferença, certinho. Mas eu acho que aquilo ali... Tem parte que é motor, porque tem duas coisas, né? Tem o Reaction Control System e tem o ACS, tá? Os objetivos deles são diferentes. O RCS serve para a propulsão, ou seja, é para movimentar... Cara, essa canetinha está muito esquisita. Preciso entender o que está acontecendo aqui. Ele serve para a propulsão, tá? Nossa, realmente está bizarro. Eu preciso ver o que está acontecendo aqui nessa canetinha. Bom, o RCS serve para a propulsão, basicamente. Você consegue fazer ele ir, voltar, parar e tal. O ACS, que é o Attitude Control System, ele tem uma outra função que é fazer ele se movimentar... É, rotacionar, perdão. É a atitude. Aí é para onde ele está virado e tudo mais, tá bom? Então, essa é a ideia. Eu queria saber por que esse negócio está tão estranho. Essa canetinha aqui. Ela está... Eu não estou conseguindo escrever que nem escrevia antes. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Se algum... Está certo aqui a tela. Quando ele ficava com todas as... Aqui agora... Assim, agora ele está do jeito que... Que eu estava acostumado a usar. Deixa eu ver. É, o ACS fica muito grande. Então, 1,5 km é a range. O 0,5 km está longe ainda só. Isso vai demorar um tempinho ainda para chegar. Vamos lá. Então, você pode ver muito bem. Sim, isso é correto. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Pedrão, acabei de comprar a camiseta muito bonita. Agora é só aguardar chegar e usar. Boa! Isso aí. Quero ver todo mundo que comprou a camiseta. Postando foto com a camiseta. Marcando a gente aqui, tá? Por favor, façam isso. Será que eu consertei agora? Agora foi. Bom, vamos lá. Agora... Estamos a 1,3 km de distância da estação espacial. E a 4 m por segundo. Devagarinho, tá? Tem tripulação? Tem. Tem 3 cosmonautas, tá bom? Pedro, a NASA fez os testes do SLS? Ainda não. Já falou sobre o pedaço do Falcon 9 que caiu. Sim, Ana Carol. Falamos ontem. Quem tem corte no canal de cortes, tá bom? Hoje é lançamento ou ancoragem? Hoje foi lançamento e... Desculpa. E é ancoragem. Eu não mudei aqui a parada. Fá um segundinho. Foi vacilo meu aqui, gente. Aí, pronto. Show. Agora sim. E o SLS, Pedrão Bonitão, aquele Fox... Gente, o SLS tem uma porrada de problema, mas o bagulho já tá lá, né? A gente vai falar, ah, tá bom, cara. Ele passa um panão lá. Olha só, dá pra ver a Soys agora ali perto do módulo do Nauka. Olha só. Ele vai fazer uma vortinha ali. Saiu um pouco... Saindo um pouco do assunto. Você gostou dos carros da Fórmula 1? Eu achei que ia tá feio preferir. Achei que tá feio. Eu achei os carros interessantes. O que eu não entendi é por que eles meteram aquela calota horrorosa. Aquela calota é o que eu acho mais zoado, tá? Se não incomodar com a minha pergunta, quanto custa o seu Falcon 9 com a Dragon e o Falcon 9 com a Coifa? Então, o Falcon 9, quando você compra, já vem com a Dragon, tá bom? Aí a Dragon, Coifa, o Falcon, o suporte de parede e adesivos e peças extras, manual de montagem. Todas as coisas, tá bom? A Dragon separada, você pode comprar também, tá? Se você quiser ter uma Dragonzinha dessa, você pode comprar. Que tem aí, exclamação Dragon ou na descrição, tá bom? Mas o Falcon deve sair... Esse final de semana eu vou ter uma boa previsão de quando sair o Falcon, tá? De quando vai sair o Falcon, que eu vou praticamente acabar as Coifas. Falta basicamente as Coifas e o segundo estágio pra acabar. O resto todo já tá impresso. Ah, aí faltam os suportes de mesa. O suporte de parede, perdão. É. Puts, não tem problema. É, esse é rápido. Pedrão, relembrem a origem dos nomes dos astronautas. Gosmonauta, Chinesauta e se for um brasileiro. E nós na fita analta. Essa é boa. Ai, ai, que beleza. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Ó, estão falando aqui no pessoal do grupo do Especial. Estão falando que parece que mandaram bloquear o Telegram. No país todo. Então, a gente vai criar um grupo no WhatsApp do Space Orbit para, de forma provisória, tá bom? Então, eu pedi para o Marcelo lá, nosso Skyflock criar. E, ai, a gente manda o link para vocês lá também e aqui também. Salve para o Jeff Bezos. Muito bom. Tá vivo. Olha só. Tá sabendo a festa do Elon com o Putin? Qual? Aquele que o Elon falou que vai pegar ele na porrada? Escutei sua entrevista no podcast do Ciência Sem Fim. Não te imaginava fazendo salto com vara. É, isso aí, Aline. Já fiz muita coisa na vida, minha filha. Você não tem ideia. Vamos lá. Muito bem. Salve para o Gustavo Ribem. Muito bom. Se for no Star Wars, já tinha acoplado faz tempo. Ah, cara. Acoplagem é uma coisa que demora. Porque a chance de dar ruim é muito fácil, entendeu? Então, eles precisam ser muito cautelosos com tudo. Porque se você, por acaso, errar, vamos supor que ele venha muito rápido e falha o motor para segurar ele e para parar, ele vai dar no meio da estação espacial. Entendeu? Vamos supor. Ah, não deu no meio. Conseguiu desviar. Beleza. Aí ele vai parar onde? Entendeu? Para voltar. Vai ter combustível para voltar para a estação espacial? Vai ter coisa suficiente? Entendeu? Porque parar na estação espacial, parece que não, mas gasta muito propelente. Mas muito mesmo, tá? Você tem que ir reduzindo a velocidade, ajustar, ajustar aqui, ajustar lá, entendeu? Estela Starlight, salve para você. Boa tarde, Pedrão. E a ISS está em órbita já estacionada? Não. Está em órbita terrestre baixa, tá? É o que até hoje eu falei, que é uma órbita heliocêntrica, que fala que a Terra está no centro. A gente tem os nossos vídeos das nossas órbitas aqui do Space Orbit. Lembrando que a gente faz tudo isso aqui para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o mundo dos lançamentos. A gente tem o nosso vídeo da nossa órbita, como funciona a órbita da estação espacial, por exemplo, que é a órbita terrestre baixa. Isso aqui é um vídeo feito pelo Space Orbit, tá bom? Isso aqui é a gente que fez para vocês, para que vocês possam entender como que é uma órbita terrestre baixa. Você vê aquela inclinação, isso aqui é a vista dela por cima, se você pudesse ver por cima. Está óbvio que o satélite não está em escala, tá gente? Pelo amor de Deus. E aí, com isso, você consegue saber como é o jeitão da órbita. Eu falo, gente, se vocês quiserem, a gente traz aqui o máximo que a gente puder. A gente está investindo muita coisa bacana nesse canal, para vocês poderem ficarem cada vez mais próximos desse mundo dos lançamentos espaciais, tá bom? Muito bem. Também não tem gigantescas torres nos polos. Tem que explicar, porque tem gente que não leva a sério. Então, Pedro, não seria possível e faria sentido a SpaceX fazer um mini Starship para substituir o Falcon 9, assim seria o foguete 100% retrogizável? Não, porque aí tem uma escala de tamanho, tá? Você precisa fazer uma série, precisa ter um certo tamanho para você conseguir fazer certas coisas, entendeu? Vamos supor, vou dar um exemplo bem grotesco. Se você quiser passar por cima de uma montanha, você nunca vai conseguir, se você é pequenininho, né? Mas você não vai conseguir passar por cima de uma montanha numa passada. Agora, se você for num gigante, você consegue. É basicamente esse exemplo. Então, para fazer um movimento como o Starship faz de ser totalmente reutilizável, com a tecnologia que a gente tem que ter hoje, tem que ser uma coisa muito grande. Porque ele tem capacidade para ter muito combustível, muito propelente, na verdade. E aí você consegue fazer todas essas manobras. Aumenta a dificuldade? Aumenta a dificuldade, sim. Mas não é impossível. Deixa eu ver aqui. Pedrão, se ele... Não, se ele virve ali. Já teve batida entre a mira e uma proga. É, cara. E é perigosíssimo isso, cara. Vocês estão no Space Orbit? Deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser contribuir conosco, mande um superchat, um Pix Orbit, ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Vamos lá, vamos lá. Ninguém mandou superchat hoje. Vamos ver se alguém vai abrir os trabalhos do superchat aqui do Space Orbit. Deixa eu ver aqui. Estamos... O Luiz Otávio Igno mandou R$ 3,03. Muito obrigado pela contribuição. Muito bem. Salve para o Samuel Mello. Boa tarde. Essa missão não foi prejudicada pela guerra? Não, não foi, não. Isso aí ainda mais só tem russo, né? É... Deixa eu só voltar aqui. Lembrando que estamos com os nossos produtinhos do Space Orbit aqui para vocês que quiserem entrar para o mundo dos lançamentos espaciais com a nossa Dragonzinha bonitinha. Olha só, que não cai, que fica bonitinha na sua mesa. A nossa logo da NASA, certo? Se você comprar o logo da NASA ou a Dragon, você ganha o nosso chaveiro também. O chaveirinho do Space Orbit aqui, que isso aqui vai de brinde. Tá bom para vocês, olha só. E se você comprar tudo isso aqui, mais a nossa camiseta, que tem a camiseta também que você pode comprar, essa bonitinha aqui do Falco, você ganha também. Mais uma... Hoje, só hoje, tá? Você vai ganhar uma Dragon a mais, tá bom? Então, a logística precisa falar comigo? Espera só um pouquinho, gente. Eu vou botar uma bronca aqui e já volto. Vamos lá. Ah, Jean, mandou um real aqui, boa, Jean. Jean, abriu os tarmacos do Superchat aqui. Ai, Jean, graças a Deus. Me surpreende. Já pensou eu construí uma Starship em tamanho um para um? Cara, realmente seria bem interessante. Tanto que é tão interessante que a SpaceX está fazendo uma, um para um. Ai, ai, vamos lá. Vem de trunk separado para eu colocar na minha Dragon que veio de brinde. Ai, ai, aí fica difícil. Aí fica difícil. Tem que ver como é que está a sua Dragon. Se a sua Dragon estivesse em um imã, aí tem que colocar o imã junto. Vamos ver aqui. Para quem usa a Telegram, é melhor já ligar a VPN. Por enquanto, ainda não caiu o Telegram aqui. Vamos lá. Voltar aqui. Ah, e o Luiz falou que está sem... É, você pode comprar o imã separado. É que fica difícil de vender só a porta de baixo, cara. Mandar só isso aí é complicado. Se você comprar outro produto... Se você comprar outro produto, eu mando para você a outra parte. Você me manda um, a gente acerta um valorzinho, tá bom? Bruno Medeiros mandou um real aqui, muito bom. Hoje é o dia do Pix, do Superchat do um real. Muito bem. Vamos lá. Estamos chegando. Estamos a 230 metros dessa ação espacial. E a 0,3 metros por segundo. Eles vão entrar no hold, tá? Agora eles vão entrar no hold ali de 200 metros. Vão esperar um pouco. Vão dar aquela golada na vodka. E depois eles vão se preparar para ir. O dia que o Pedro fabricar e trazer os RD-180, eu compro. Caraca. Ah, e hoje vai ter piruete espacial? Não, hoje não. Hoje não. A gente tem pretensão de fazer motores e outras coisas, gente. A gente está com dois modelos já sendo feitos atualmente. O Starship e o... E um outro que eu não posso falar, tá? Não é o Falcon Heavy, tá bom? Ainda não é o Falcon Heavy. Então a gente vai... Esse Falcon que tem agora, ele vai se manter, tá bom? O Falcon que existe hoje vai ter. Vai ter o Starship. Vai ter um outro modelo que é maior do que o Starship e o Falcon atual, tá? Esse aí é para quem realmente quer um Falconzão, tá bom? Aí vai ser exclusivo do Spaceorbit também. Vamos lá. Estamos aguardando agora a liberação. Estamos fazendo uma rotaçãozinha ali normal. Essa rotação é normal para alinhar. Eu pensei que o pessoal estava falando pirueta porque da outra vez a Progress dá uma rodada legal, né? Hoje não. Hoje está mais de boa. Hoje está bem mais tranquilo. Essa navegação para chegar na ISS gasta muito prevalente? Gasta. Porque ele tem que ficar parando. Toda vez você para, velho. Gasta um monte de prevalente. Porque você gastou para ir e está gastando para parar. Entendeu? Qual módulo ele vai acoplar? Ele vai acoplar no Zarya, se eu não me engano. Pera aí. Ou no... Pera aí, que agora... Acho que ele vai no Nauka, na verdade. Só conferir. Mas acho que ele quase cerca de 90 anos. Eu disse que é no Nauka. Não, ele vai no... Não, ele vai no Pritchard. Então ele vai no Nauka. É no Pritchard, tá? O Pritchard é o que fica no Nauka. Beleza. Essa ancoragem ainda é muito lenta e demorada. Em quantos anos você acha que serão mais celeres como nos filmes? Puts, cara. Provavelmente nunca, tá? Com o tempo eles devem melhorar um pouquinho. Sempre vão... Já foi bem mais demorado essas coisas, tá? Melissa Andrade, salve para você. Cheguei no canal agora que perdeu. Você perdeu o lançamento da camiseta do Falcon 9. Ha, ha. Muito bom. Mas você perdeu também a aproximação. Mas não perdeu a ancoragem ainda. A Progris é a única propulsão de estação espacial. O Zarya também tem um pouco. O Nauka era para ter alguma coisa, mas... Não, deixa ele quieto lá. E a princípio só o módulo russo tem como fazer essa correção orbital, tá? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. A tecnologia deles, especialmente a espacial, é muito boa. Mas o cacique deles é um ditador carrasco louco. É, é mesmo. A Rússia é o que chamam de democradura. Que é uma ditadura disfarçada de democracia. Vamos lá. 160 metros em relação à estação espacial. Vamos lá. Vamos ver aqui. O Assignus também tem essa capacidade. É, mas a Assignus, ela tem capacidade, mas ela não faz isso nessa estação espacial. Entendeu? A Assignus não faz isso aí. Pedro, qual o tempo de evacuação prevista na ISS caso de problemas na ancoragem e danifique tanto que será preciso retornar para a Terra? Olha, cara, na hora do desespero, você faz o que precisa fazer, né? Então, se ocorrer um evento a ponto de que não dê para conter nada e precisam simplesmente ir para as espaçonaves, eles vão. Eles vão, fecham do jeito que está e depois resolvem. Entendeu? É melhor que, pelo menos, é uma chance, né? Mas esse procedimento, se der tempo, demora bem mais, né? Se eles conseguem isolar o problema e depois liberar a estação espacial, é muito melhor para eles, né? A Assignus também tem essa capacidade. Não, olha, a Assignus não faz correção orbital, tá? O que eles falaram é que se caso, vamos supor que se num cenário hipotético, a Rússia e os Estados Unidos rompessem essa parceria com a Estação Espacial, a Assignus poderia trabalhar com essa parte de fazer essa correção orbital, tá? Assim, ela tem condição, né? O que eles falaram aqui? Deixa eu ver, estou vendo outra coisa aqui. Ah, tá. Isso aí tinha, essa é da Assignus nova, perdão, é verdade. Essa Assignus, a última Assignus que tem essa capacidade de fazer um rebusco, mas ainda não foi testado, tá bom? Corrigindo aqui, tá bom? Efraim Silva, salve para você. Não dá para usar os retromotores da Draco para aliviar o pouso em terra como New Shepard. Isso já foi pensado. A Nasa não curtiu muita ideia, não, tá? O negócio da Assignus é a Assignus mais recente, porque a Assignus não tinha essa capacidade até ano passado, isso é verdade. Mas mesmo assim, a capacidade de rebusco da Assignus não é igual a da Progress e também não é igual aos Área, tá? É bem diferente. Tipo, ela não conseguiria puxar sozinha a estação espacial. Porque a estação espacial é para a órbita certa, né? Tipo, ela ia exaurir o combustível antes de conseguir. Estamos a aproximadamente 8 minutinhos da chegada. Estamos a aproximadamente 200, 172 metros. A gente já falou 200, mas 172. Ela tá variando um pouquinho. Vamos dar para usar os retromotores da Alícia aqui, perdão. Efraim, salve para você que tá sempre conosco aqui. Muito bem. Vamos lá, vamos curtindo aqui essa chegada de mais uma missão na Estação Espacial Internacional. O Efraim da Silva mandou 5 reais aqui para a gente. Muito obrigado pela contribuição. O Luiz Gustavo Ferreira mandou 1 real, valeu. E o Mayeron Novik mandou 2 reais e 22. Valeu pelas contribuições aí, pessoal. Assim vocês ajudam a gente a pagar o salário da galera. Aqui trabalha aqui no Space Order. Parece que não, mas a gente já está em... Só no canal são 5. Na logística são 3, contando comigo. Mas eu trabalho uma parte da logística, mas tem mais uma pessoa a mais. Além de 2 modeladores que estão trabalhando com a gente. Então, a galera aí tem que pagar o salário dessa galera aí. Salve para o Victor Barbosa, direto do Canadá. Muito bom. Deixa eu ver aqui mais. Estão alinhando novamente, 161 metros. Na prática eles estão em hold, tá? Está bem devagarinho, mas eles estão em hold. Eles vão dar o ok. Aí sim, a coisa vai andar. Pior que o Draco de manobra orbital na Dragon fica mirado para a porta de acoplagem. E assar a entrada. Não, cara. O Draco tem espalhado por toda a Dragon. Então, daria para fazer. Ah, ele estava falando de que eles queriam dizer. Não em caso de... Só em caso de quando chega na estação especial. É, é, isso aí não tem muito o que fazer, mesmo. Ahm... É para a Dragon fazer reboost e tinha que adicionar no sistema de... No porta-malas. É, ainda tem outras dificuldades ali, tá? A Dragon é a mais próxima que poderia fazer algo... É, peraí. Estou achando... Estou só ouvindo, parece que eles vão fazer ancoragem manual. Peraí. E aí, Alencar, salve para você. Gostaria de saber se a Dragon realmente teria a capacidade de manter a órbita da ISS. Hoje não. Estou só fazendo a análise. Estes jatos que vocês veem, é o... É o RCS, ou seja, o sistema de controle de reação. Permite com que a espaçonave vá... Para os lugares que eles pretendem. Vamos ver aqui. Vamos ver no joystick? Parece que sim. E olha aqui, ó. Toda vez que eles dão um jatinho desse aí, tá... Tá gastando combustível. Sendo proveniente. Caraca, acabou de passar um bagulho na tela ali, rapidão, velho. Alguma coisa passou ali atrás. Vamos lá. Pedrinho, a viagem da SpaceX para a Marte já está prevista aí, só de ida, ou eles não terão combustível para voltar. Porra, não está previsto nada, mano. A ideia é voltar, né? Sempre voltar. F, Telegram. Já caiu o Telegram aqui? Deixa eu ver. Ainda está funcionando. Vamos lá, estamos acompanhando aqui. Estamos aproximadamente 4 minutos, mas... Isso aqui acho que vai atrasar um pouquinho, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos acompanhando. Vocês estão no Space Orbit? Deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser contribuir conosco, já sabe, mande um superchat. Um Pixel Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês. E tenha benefícios exclusivos. Vamos lá, estamos aqui. Eu moro de Franca, salve para você. Karina Ducati, a menina que tem sobrenome de moto, salve para você. Muito bom. Lembre-se de dar uma olhadinha lá em spaceorbit.com.br que você encontra os nossos produtinhos e ajuda a gente a manter as atividades desse canal maravilhoso. Tem logo da NASA, tem camiseta do Falcon 9 e também tem nossa Dragonzinha, tá bom? Lembrando, quem comprar os três produtinhos, a Dragon, o logo da NASA e a nossa camiseta, além do nosso brindezinho que a gente dá aqui, do nosso chaveirinho, para você levar o Space Orbit para cima e para baixo, você vai ganhar também uma Dragon a mais. Olha só, hoje o patrão está maluco, bota tudo no carrinho, compra que você vai levar uma Dragon a mais. Então, você vai levar uma camiseta, um logo da NASA e duas Dragons adesivo e ainda vai levar um brindezinho aqui, um chaveirinho, tá bom? Hoje está muito legal, hoje. Salve para o Ali Erege, chegando agora em casa, depois de 14 dias internado com o Vídeo. Oh, que bom que você está bom, meu querido, que bom. Melhor coisa é saber que você está bem, tá bom? Estamos juntos aí. Christian da Mota mandou um centavo de Pix Ultra Mukirana, muito obrigado. Estamos a menos de 70 metros da estação espacial. Menos de 70 metros. É, o Alencar falou do Astro Pontes lá no Flow, eu não assisti ainda, cara, depois eu vou assistir. É o Prichard, sim? Sim. Vamos lá, estamos acompanhando. Vai devagarinho no passinho do elefantinho. Deixa eu deixar o link aqui para o pessoal da lojinha do Space Orbit, que eu não deixei aqui na descrição. Descrição não, perdão. Vamos lá, estamos a 57 metros, 0,2 metros por segundo, muito devagar, se arrastando. Então vai demorar um pouquinho mais do que esse tempo que está ali, tá? O tempo vai bater ali, mas não vai chegar. Mas daqui a pouquinho chega, a gente vai acompanhando aqui, tudo que teve um... Olha o que tudo indica, parece que eles estão fazendo a aproximação manual, tá? A menos de 50 metros. Aqui. Só ajeitar aqui, ó, as coisas aqui, tá bagunçado. Bom. Space Orbit não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum lançamento, isso aí. Ah, isso aqui foi o Nightbot, caraca, que burro, li o Nightbot aqui. Muito bom. Alguma coisa, alguma coisa existe, alguma órbita no sentido contrário da Terra? Sim, tem coisa assim. Mas não é muito comum não, tá? Não é muito comum, tá certo? Não é muito comum. Olha só, estamos muito próximos agora, 33 metros, muito bem. Salve, Pedrão, acabei de chegar. E aí, Guiaresi, muito bom, salve para você. Antônio Evangelista, salve para você. O que são esses objetos passando entre as ações, o satélite distante ou o distrito espacial? Não dá para saber, cara. Não dá para saber. Sinceramente, não dá para saber. Como o Pris já tem que ver para onde a estação espacial está orientada? É, estou orientado para baixo. É, então pode ser até para a própria Terra mesmo, tá? Quando vejo o Pris, ela só me lembra daquela progra desse cabeçudo. Vou sair. Vamos lá. Vamos ver aqui, está bem desalinhada. Não, não, ela não vai, o alinhamento da Progress não é, essa cruzinha não tem que estar aqui no meio, tá? Ela tem que, se eu não me engano, estar aqui do lado. Bom, ela não fica, não é alinhada diretamente, como você acha que é, tá bom. Não tem perigo dos russos fazerem alguma besteira na ISS antes deles partirem? Não. Caracas, o YouTube malocão estava bloqueado para escrever aqui, tive que matar o processo do YouTube no celular. Eita, bom, voltou, Cris, que bom. Isso aí. Salve para o Thiago Martins Augusto. É verdade que a Rússia tem uma arma que poderia destruir satélites. Todos os países que têm capacidade espacial basicamente tem isso. Estados Unidos também tem, e outros também, tá bom? Então, não é exclusividade deles. Pedro, vai ser, qual vai ser os procedimentos agora com a SLS no pé? Eles vão abastecer inteiro, simular como se fosse um dia de lançamento mesmo, tá bom? Vão ser dois dias de teste, que chamam de ensaio geral, e aí eles devolvem ele para o VAB, que é o prédio altão lá, aquela raiva B, e aí eles vão preparar para o lançamento mesmo. Querendo ou não, um wet dress rehearsal é perigoso, porque afinal eles têm que abastecer com hidrogênio e oxigênio. Então, cara, existe um risco, assim, considerável, é como se fosse um lançamento mesmo. É coisa que eu só não lanço. A distância passou de 29 para 30, normal? Sim, eles vão fazendo os ajustezinhos, aí eles fazem um outro hold, é normal, tá? Sabe, Pedrão, pensa em fazer uma maquete do Mecazilla? Pode ser que sim, cara, ô Alexandre. Assim, tudo vai depender, gente, do quanto vocês estão interessados nas coisas, entendeu? Fazer, a gente vai fazendo, só que tem um investimento para fazer isso tudo, entendeu? Então, se as pessoas estiverem interessadas, estiverem condição de comprar e se interessarem, a gente faz, cara. A gente vai fazendo. Tá bom? Para noticiar o pedaço de foguete que caiu aqui, os caras botaram a foto mais zoada do Falcon na manchete. O pior é que botaram a foto do Falcon com a Dragon, né, cara? Mas, na minha opinião, aquilo ali, se for do Falcon, existe uma chance real de ser, é uma missão Starlink, cara. Tá bom? Provavelmente é uma missão Starlink. Dificilmente é outra missão. Boa, tem Falcon disponível, Alexandre. Ainda não, a gente está finalmente aqui do Falcon, tá? A gente está, faltam três peças, tipos de peças, basicamente, as coifas, o suporte de parede e o segundo Star. Se for um Star já tem alguns, coifa também. E a gente deve acabar a boa parte disso até segunda-feira. Aí a gente começa a montagem. Pode ser que no final da semana que vem a gente já comece a abrir a venda, tá bom? Isso aqui é a informação que eu estou dando aqui para vocês de primeira, tá bom? Qual deverá ser a contribuição do Brasil na Artemis? Acho que deveríamos construir pelo menos um módulo de pouso. Ô, Cauê, o Brasil na Artemis é uma coisa mais... Eu acho que, assim, por mais que pode ter crítica do governo, a ideia é mais para participar mesmo, tá bom? Então, a gente não deve ter nada, se é... Talvez tenha... Talvez tenha uma missão para a Lua, tá? Talvez. Uma missão de participação numa missão com um landerzinho e tal, uma coisa do gênero assim. Ou, na verdade, o... Caramba, acho que é um módulo orbital, agora eu não lembro. Eu já li a respeito, estava por dentro de umas informações até bem... Bem por dentro, inclusive. Ó, falei o alinhamento aí, ó. Esse circulozinho de alinhamento aí. É ele que manda na parada aí, ó. Deixa eu ver aqui. Tá chegando o Uber, isso aí. Os OVNIs estão acompanhando para não deixar a Rússia atacar lá de cima. Boa, vamos lá. Tá chegando. Estamos a nove metros. Oito. Nossa. O cara parecia que estava rezando ali agora para dar certo. Oito metros. Tá muito devagarinho. Sete metros. Vamos lá. Tá alinhando ali. Sete. Tá muito pertinho. Deixa eu aguardar agora. Contato. Vamos lá. Cinco metros. Cara, parece que é muito perto, mas não é não, cara. Vamos lá, aguardando contato. I-Foods que é. Tá chegando o I-Food aí. Boa tarde para o Mauro de Franca também, muito bom. Se o PUT atacar a rede Starlink com seu satélite militar, vai ser uma afronta, sim. Mas eles estão fazendo outra coisa. Eles estão bagunçando o sinal. Tá? Vamos lá. Eles vão dar um outro hold de quatro metros. Caramba, mano. Hoje está enroscado, hein. Hoje está enroscado. Está em quatro metros ali, quatro, cinco metros. Vamos ver. Estão falando que o target lá, o alvo, não está claro. Então, falaram para continuar com o docking. A intérprete, às vezes, ela erra, tá? Acontece. Olha, eles falam que não estão vendo bem o alvo. Está enroscado, hein. Bom, agora está vindo. Aguardando para o contato. Vamos lá. Aguardando o contato a qualquer momento. Três metros. Vamos ver. Dois metros. Quando der aquela balançada, é porque deu o contato. Vamos ver. Contato. Contato. Chegou. Aê. Muito bom. Isso aí. Isso aí. Chegou. Só isso chegou. Muito bem. Pedro, existe um sistema magnético para fazer os acoplamentos dessas naves iguais nos jogos? Não. Não. Tem que ser na raça mesmo. O cone de acoplagem tem margem para isso. É. Sempre tem uma margenzinha, né? Não pode ser uma coisa também milimétrica, né? Mas, mesmo assim, né? Se o cara está falando que ele não está conseguindo ver direito, é porque tem alguma receita de alguma coisa, né? Muito bem. Agora eles vão travar as sóias. Tá? Uma série de travas que puxam ela para dentro e encaixam certinho. Tá bom? Então a gente vai... Então a gente vai... É... Depois vocês entram lá. Se você digitar a exclamação Telegram, tem o nosso grupo do Telegram. Mas a gente vai mandar o link do grupo do WhatsApp para vocês já já. Para você, né? Porque já que... O bagulho está complicado, né? Não tem um dia de paz nesse país, cara. Impressionante, velho. Qual mania de que tem que bloquear no país todo, velho. Agora dá aquela puxada no pino. Isso aí. Vai dar ruim no Telegram. Sim, vão derrubar ele. Boa tarde. O que está rolando? É só a chegada das sóias na estação espacial. Tá certo? Vamos ver aqui. Vamos ver. Peguei aqui. O Marcelo criou o grupo aqui. Vamos mandar o link aqui do grupo. Cadê o link do grupo? Cadê o link do grupo? Legal. Quando eu preciso achar a porcaria do link, eu não acho. Configurações do grupo. Vamos ver aqui. Não é isso, hein? Que beleza. Adicionar participação. Aqui. Convidar via link. Aí. Beleza. Olha, eu vou copiar o link aqui para vocês. Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp provisoriamente, vai lá. Tá bom? Vou mandar aqui o Marcelo. Deixa eu ver se ele mandou ali já no... Vamos lá. Estão ali. Estão falando que vai... As travas já estão em funcionamento. Tá bom? O pessoal está entrando no grupo lá do WhatsApp. Olha só. Várias pessoas entrando aqui também. Vamos lá. Pedro, não sei se falou mais aqui. Tem alguma informação do Elon sobre a tal duela com o Pudim? Não, cara. O Alexandre escreveu o Pudim. Boa. O famoso Pudim. Muito bem. Ai, ai. Divertido. Vamos lá. Vamos lá. Camisetas adquiridas com sucesso. Valeu, Newton. Muito bom. Isso aí, cara. Vamos ver. Todo mundo que pedir as camisetas... Todo mundo que pedir as camisetas hoje... Tá bom? Os produtos, né? Não precisa ser só a camiseta, mas a NASA, todo o login da NASA e tal. Todo mundo que pedir hoje vai ser mandado hoje. Tá bom? Então aproveita se você quiser receber a sua camiseta logo. Vai lá no nosso... No nosso... Na nossa lojinha spaceorbit.com.br Pega tudo lá que a gente já está preparando os pacotes para mandar hoje. Hoje vai ser um monte de coisa que vai sair aqui. Pedro, você viu o treino do documentário da Netflix, da SpaceX e NASA? Sim, Davi. Falei aqui na outra live. Tá? Na outra live a gente falou a respeito disso que chama Return to Space. Tá bom? Pedro, você acompanha o lançamento da Astra? Sim, eu acompanhei o lançamento, mas eu não fiz a live porque eu estava dando uma palestra. Então eu estava na estrada na hora que eu vi. Tá? Como está a estação espacial chinesa? Tá bem, cara. Está funcionando normal. Está funcionando conforme o esperado, que é muito bom. E aí, peão puro sangue, firmeza? Firmeza. Muito bom. Estamos novamente aí. James Watson. Caramba, lançaram. Há poucas horas já está chegando a ISS. Sim, já chegou. Se bem que são apenas 400 quilômetros. O carro faz em 5 horas. É, mas a conta nem é essa, né? A conta é que você precisa, eles precisam fazer a aproximação lateral. É muito mais demorada a aproximação lateral. Ó, o linkzinho da camiseta aí para vocês. Vocês estão no Space Orbit? Deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser contribuir conosco, mande um super chat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Tá certo? Aí você pode também adquirir os nossos produtinhos do Space Orbit, que tem o link na descrição ou no chat, que a gente tem camiseta agora para vocês, além da nossa Dragon e logozinho da NASA. Tá bom? E tá fazendo muita coisa bacana para agradar vocês. Vamos lá. O Alessandro Picone mandou R$ 5,00 aqui para a gente. Muito obrigado. O Cássio Jonas Breitenbach mandou R$ 5,00 também. O Luciano Aragão Bariani mandou R$ 5,00 também. Turma do Cincão aqui, ó. Grande turma do Cincão. Muito bom. Isso aí. Pedro, ele vai transmitir os testes do SLS lunar? Sim. Tendo transmissão, não está fazendo. Então, Pedro quer pé frio para a Astra. Ai, ai, ai. Ó, lembrando que as camisetas do Space Orbit tem para as meninas também, tá bom? Tem Baby Look. Tá? M e G. A P é muito pequena mesmo, então a gente não pegou a P. Tá bom? Mas tendo mais procura por Baby Look, a gente repõe com mais, tá bom? Agora eles vão começar, ó. De acordo com que já fizeram o travamento, eles vão fazer uma série de procedimentos de vazamento e de equilíbrio de pressão, equilíbrio de temperatura, carga e os cambados, tá? Isso tudo demora, tá bom? Há um certo tempo e aí depois tem a cerimônia de abertura da escotilha, tá bom? Então isso é uma coisa que a gente não vai acompanhar, porque mais tarde também a gente tem o lançamento do Falcon. Então por volta das 11 da noite, 11h15, a gente deve começar a live do Falcon e a gente vai... Deixa eu ver quanto tempo deve demorar a live do Falcon. Vamos ver aqui. Hoje tem lançamento Starlink. Hoje são 53 satélites Starlink, hein? O lançamento hoje vai durar aproximadamente uma hora, tá bom? Então o lançamento vai ser meia-noite até uma hora e meia da manhã, tá bom? A gente vai estar aqui com vocês curtindo mais um dia de trabalhos na Estação Espacial Internacional, tá certo? Vamos ver aqui. Então beleza, a transmissão da NASA aqui já acabou. Então a gente vai se encontrar mais tarde. Deixa o seu like aí pra gente, se inscreva no canal e clique no sininho. Esperamos encontrá-lo à noite aqui pra poder, como chama? Vermos mais um lançamento do Falcon 9, beleza? Então um beijo no coração de vocês. A Renata falou que comprou duas camisetas e uma baby look comparadas com sucesso. Boa, isso aí, muito bom. Obrigado, Renata. Vamos lá, a gente vai trabalhar aqui agora pra... O Joris comprou também aqui, muito bem. A gente vai começar a montar aqui os pedidos de vocês pra entregar tudo hoje. Muito obrigado a todos. Esperamos que vocês gostem desse produto aqui. Eu particularmente gostei muito. Eu sou bem chato pras coisas. Eu gostei muito, tá muito bonito mesmo. Vocês vão ver quando chegar aí. E eu quero ver todo mundo que comprou os produtinhos do Space Warwick postando aqui porque a gente quer agradecer vocês do fundo do coração. Então até mais tarde. Um beijo no coração de vocês. Daqui a pouquinho tem shorts, tá certo? Eu só vou fazer a thumbnail e já solto lá no nosso canal de cortes. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau. Isso aí. Muito bem. Agora é hora de descansar um pouquinho, mas está de volta. A resumo da semana não vai ter hoje, tá? Porque tem muita live, beleza? Tchau, tchau. Tchau.